Está em município Bocaú, registra eleitor Fonghamutuk Atusrat, Ruanuluresing Hat e a fulam maio de junho de Nenei. A fulam maio de junho de Nenei, a fulam maio de junho de Nenei, a fulam maio de junho de Nenei. A fulam maio de junho de Nenei, a fulam maio de junho de Nenei, a fulam maio de junho de Nenei. A fulam maio de junho de Nenei, a fulam maio de junho de Nenei, a fulam maio de junho de Nenei. A fulam maio de junho de Nenei, a fulam maio de junho de Nenei.